Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser um vídeo de faxina. Então, isso tem que fazer festa, a gente tem que gritar porque com o bebê em casa não é fácil fazer faxina, pelo menos para mim, né? Vou dizer de mim porque... E ela está olhando para a cara da mamãe, o mamãe está falando de você mesmo! Pois é, hoje eu vou fazer uma faxina no banheiro daquela brava porque a situação está feia, muito feia. E eu não sei se vai dar para eu fazer faxina em outro canto da casa, mas o que der para eu fazer eu vou gravar para vocês. Como vocês perceberam, eu dei uma organizada na programação do canal, então eu estou colocando o vídeo segunda, quarta e sexta. Estou gravando esse vídeo no sábado, hoje eu vou liberar ele na segunda para vocês. E em seguida, eu libero o vídeo contando para vocês o resultado do teste da Samira, de APLV. Mas eu já vou adiantar que ele deu positivo e aí os detalhes, como que vai ficar, o que que deu, eu conto lá para vocês. E mais uma novidade que eu não vou aguentar e vou falar nesse vídeo é que a gente vai começar a introdução alimentar dela. A Samira estava com cinco meses e oito dias hoje, né? Não, em sete dias. A gente teve que antecipar por questões nutricionais. Mas aí eu explico também depois para vocês. Então vamos ao vídeo, né? Antes de qualquer coisa, por favor, clique aí no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, clique em gostei e comente, tá bom? Vamos ao vídeo. Agora vamos ao vídeo. Você vai ficar aqui no B, você vai fazer o quê? Mamãe arrumar a cama, né? Você vai ficar aí comportada? Vai! Vai! O que acontece com a cômoda que eu coloquei aqui no quarto? Bom, eu terminei de arrumar aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês. E junto roupa. Daí eu vou trazer minhas maquiagens que eu ainda não trouxe da mudança, que está na casa da minha mãe ainda. É onde minha mãe está morando, né? E aí eu vou colocar aqui, porque aí eu não coloco roupa. Eu sou obrigada a dobrar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a que são de tamanho de fraldas. Essa aqui é da Mami Poco, que o Alice comprou P. Olha o tamanho dessa fralda. Essa aqui é a P da turma da Mônica. A diferença. É gigantesca, tá? O tamanho. Muito, muito diferente o tamanho. Aí eu abri, eu resolvi abrir a M, porque eu falei assim, eu tenho muito ali, eu tenho pacotões aquele ali, ó, de M. E aí eu vou abrir para ver, né, a diferença da P para a M. Olha isso. É praticamente zero. Eu estava comprando fralda P para a Samira, porque ela ainda usa P. Só que essa aqui, ela é bem pequenininha, então ela já estava um pouquinho já apertada assim, né? Estava para usar, mas eu estava vendo que estava ficando boa mais. Então eu vou começar a usar a M da turma da Mônica. E essa aqui eu uso quando ela estiver não usando mais essa M. Porque, gente, a diferença é muito pouca. Eu não acho ruim, não, porque a turma da Mônica tem G, extra G, né? Então a G eu imagino que eu vou usar no lugar de M. E eu tenho aqueles ali, ó, pacote de 80 fraldas, se eu não me engano, 64. Que o Alice comprou na promoção. Ele comprou quatro pacotes. Então eu tinha falado para ele trocar, mas eu estou achando que eu não vou trocar mais. Porque se a M é esse tamanho, a G, eu acredito, então, eu vou abrir para a V. Eu imagino que ela deve ser um pouco maior só. Não deve dar muita diferença, não. Então ela vai chegar a usar. Como se fosse M, né? Abri a G aqui para ver. E olha a P, Mami Pouco. P, Mami Pouco. P, que dá G, da turma da Mônica. É só isso aqui que difere, ó. Então, no tamanho, vai servir para essa mira logo. Porque ela está crescendo, né? Ela só não está engordando. Mas eu não vou trocar, não. Vou deixar aqui. Se caso também não usar, eu tenho um sobrinho que está com três meses e que ele está mais gordinho que essa mira. Qualquer coisa eu troco, ó, minha irmã. Tchau, tchau, tchau. Eu vou usar vinagre de álcool para eu jogar nos regiões, lá no banheiro. Então eu vou colocar aqui dentro desse recipiente aqui. Vai ficar mais fácil. Aí eu coloco um pouquinho de detergente que dá uma potencializada. Uma mistura. Faz tipo uma mistura, né? Eu acho que esse aqui vai ser pouco. Eu vou colocar mais. Resolvi dar uma organizada na casa. Mas eu vou fazer um cômodo por vez. Porque a gente mudou e eu estava no hospital. Na verdade, que eu fiz um dos outros lugares. E o doutor Tatiana fez, né? Está aparecendo. Eu estava no hospital. E praticamente a gente fez a mudança com a ajuda da minha família. E aí saiu tudo no todo. Então eu preciso organizar cada cômodo. Tem coisas no guarda-roupa. Tem espaço para guardar coisas. Então eu resolvi organizar o cômodo por vez. Eu vou organizar o banheiro e vou fazer a listagem do que eu preciso comprar para o banheiro. Tanto para funcionalidades, que são questões de... Igual aqui eu pus esse freguinho. Se dá para vocês verem. Para eu pendurar a toalha. Porque eu estou sem aquelas coisas de colocar a toalha, né? E tanto a questão de decoração também. Então, hoje eu vou faxinar o banheiro. Então eu já vou dar uma geral. Dar uma organizada. E ver o que está faltando no banheiro. Para deixar ele em plim, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu fiz aqui. Coloquei vinagre e detergente. E aí eu vou jogar no rejunte. Deixar a agir um pouco. Depois eu estrego. Deixar a agir um pouco. Deixar a agir um pouco. Se inscreva. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O banheiro é pequeno, é difícil ficar mostrando, mas aí finalizei o chão, pronto, aí eu vou organizar as coisas e ver o que eu vou precisar comprar pro banheiro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.